Ninguém quer namorar comigo, mentira eu tô é a pampa vilão Tô com depressão DJ Stein é o nome do love, pra nem ir pra nada O ano mal começou e eu tô muito chateado Mais um ano e eu sozinho no dia dos namorados Oi namora, me estressa, eu adoro a putaria E pra mim não passar sozinho, eu vou chamar umas amigas E elas descem com a bunda, jogar xerequinha Vai tirar minha bet, foi na putaria E elas descem com a bunda, jogar xerequinha Vai tirar minha bet, foi na putaria Eu entrei no whatsapp, tava afim de conversar E veio uma novinha, me pediu pra namorar Eu olhei, foi a conversa e deixei ela no vato Eu não quero compromisso, foi namorar Vou buscar, eu prefiro três sentando pra mim Do que uma encheu no saco Eu prefiro três sentando pra mim Do que uma encheu no saco Foi namorar, não dá namorar Me estressa Eu só quero mesmo, vai comer sua xerequinha Foi namorar, não dá namorar Eu só quero mesmo, vai comer sua xerequinha Eu tô largado no mundão, é meu cupido Eu te ofereço, eu só quero mesmo, vai comer sua xerequinha Eu só quero mesmo, vai comer sua xerequinha Pra gente ficar feliz, vou te levar pra suíte Me dá bucetado ou esquisar daqueles piques Me dá bucetado ou esquisar daqueles piques Karrajstein Karrajstein Tchau.